E o governador Rafael Fonteles inaugurou ontem a pavimentação asfáltica de quatro ruas no município de Parnaíba. Com isto, a cidade já conta com um total de 3,3 milhões em obras do OPA, entregues à população. A Verônica Costa está ao vivo e tem informações pra gente a respeito dessa agenda. Verônica, quais os detalhes realmente o OPA tem feito a diferença em diversas regiões do nosso Piauí, em todo o Piauí? E aí em Parnaíba não é diferente, não é isso? É com você. Oi, três, mais uma vez um bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, o Rafael, o governador Rafael Fonteles, ele passou por Parnaíba ontem fazendo a entrega dessas obras aqui no município. Foram quatro ruas entregues ali no bairro Catanduvas. São obras que foram realizadas pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, mas com orçamento participativo, que é aquele programa do governo do Estado que a população entra numa disputa e diz o que é que está precisando dentro do seu bairro. Essas ruas foram contempladas ali no bairro João XXIII, como já bem colocado, inclusive por você, foram 3,3 milhões em obras do OPA, entregues só durante a gestão do Rafael Fonteles aqui na região de Parnaíba. E a respeito desse assunto, a gente tem uma palavrinha do governador falando sobre essa iniciativa e sobre a sua passagem aqui pelo litoral do Estado. Pessoal, mais uma rua asfaltada, na verdade várias ruas asfaltadas, que nós entregamos hoje para o povo da Grande Parnaíba. Estão sendo executados mais de 30 milhões de reais só em asfaltamento urbano nos últimos meses aqui na cidade de Parnaíba, através principalmente da Secretaria de Infraestrutura, mas várias outras secretarias atuando em mobilidade urbana. Eu estou aqui ao lado do Florentino, do Flávio Nogueira, Flávio Nogueira Pai aqui, lideranças comunitárias. Aqui, Carlos, do bairro Catanduvas. E essa é uma obra do nosso OPA, não é? Exatamente. Que foi solicitada pela comunidade, foi a voto popular pelo WhatsApp e agora já virou realidade. Pode confiar no OPA ou não pode, garota? Com certeza, governador. A gente, os moradores, agradece em nome da Associação de Moradores do Bairro Catanduvas pela sua iniciativa e da OPA, pelo esse bem feito, esse ganho da comunidade, que está muito feliz graças a você e a OPA. No OPA, que é o Orçamento Participativo Digital do Governo do Estado, a associação escolhe a obra, várias escolhe, não dá para contemplar todas, porque tem um orçamento específico. No caso de Parnaíba, são 10 milhões de reais por ano e vai a voto popular. As mais votadas são escolhidas. Olha, nesses trechos que foram realizados esse asfaltamento asfáltico, o governador, o governo, ele investiu 495 mil reais nessas quatro ruas. Vale lembrar que não é só o calçamento, é dignidade, é acesso aos bairros através do calçamento, facilitando a vida dos moradores, a vida de quem precisa, inclusive, fazer algum serviço dentro desses bairros que têm essa mobilidade urbana facilitada. Nesse um ano e oito meses da gestão do governador Rafael Fonteles, 14 obras foram realizadas já em Parnaíba e outras 31 estão em pleno andamento. São milhões de reais sendo destinados para o município de Parnaíba e com as obras aí em andamento de diversos órgãos aqui no município. Verônica, obrigada pelos detalhes, segue apurando daí, qualquer novidade você volta aqui dentro da nossa programação. É importante mostrar, né, isso é transparência para o povo, para a nossa população, o que é feito com o nosso dinheiro, o pagamento dos nossos impostos, né, isso está aí, isso é importante, isso é transparência. É claro, né, que demais regiões continuem sendo agraciadas com esse tipo de estrutura, de infraestrutura e recursos. Não é verdade? Não é verdade?